Olá, dezembro é o mês mundial de combate à AIDS. Você sabia que é muito fácil fazer o exame para descobrir se tem a doença? O Saiba Mais, programa da TVNBR, vai ajudar você a tirar dúvidas sobre esse e outros assuntos. Envie para a gente suas perguntas pelo nosso Facebook, facebook.com.br, pelo nosso Twitter, arroba TVNBR, ou um vídeo pelo nosso WhatsApp, 6199-860-2590. Eu espero a sua dúvida. Até lá! E aí